Galera, olha só, no vídeo de hoje, nós vamos falar nele, que era ele, e depois virou eles. Sim, Santander SX, até então Santander Free, 2023. O que mudou nesse cartão, galera? O que mudou? A gente sabe que mudou muita coisa. Porque quando era ele, era bom, depois que virou eles... Uma bosta. Vamos lá, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber sempre nossas notificações, ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui, e sempre que o YouTube te notificar, porque o YouTube está de sacanagem comigo, o YouTube está de sacanagem comigo, se inscreve aí, tá? Bora lá. É o quê? Galera, olha só, 2023, o ano era 2019, passaram-se quatro anos que a transformação veio, tá? Em que ele virou eles. E o que mudou de lá para cá? Muita coisa. Porque aqui, nele, a gente tinha alguns benefícios que já eram saturados na época, mas ainda dava para engolir. Depois que virou eles, tirou tudo. E virou um cartão mais ou menos, Mega Treft, em que você precisa gastar até 100 reais ou cadastrar as suas principais chaves para ficar isento da anuidade. Anuidade que... Coisa que o Santander não gosta de cartões ser anuidade 100% free, tá? Ele era free e virou SX, perdeu muito, não somente em qualidade, design, mas muita coisa. Vamos lá, eu vou mostrar, vou direto lá para o site do Santander, para a gente analisar o que o Santander fez de melhorias para esse cartão. Tanto é que ele perdeu tanto espaço, gente, que hoje raramente você vê alguém falando sobre o Santander SX. Porém, é um conteúdo bacana, porque toda vez que a gente fala sobre o Santander SX, seja ele, ele ou ele, vocês gostam muito que a gente fala sobre esses cartões, tá? Então, bora lá. Então, galera, já estamos aqui no site oficial do Santander e está aqui o nosso carinho, tá? Santander SX. Para mim, é um cartão mais Mega Treft que o Santander tem, em meio a tantos cartões que são mais do mesmo e que não tem nenhum tipo de novidade. Então, ele aparece aqui para vocês. Eu vou deixar o link do danado também na descrição. Caso vocês queiram, é só solicitar aí, é só clicar e pedir, tá? Vamos lá. Cartão Santander SX. Livre de anuidade acumulando no mínimo R$100 em compras, isso a gente já sabe. Isso desde o SX. Livre de anuidade acumulando no mínimo R$100 em compras, isso todo mundo já sabe. No crédito, a cada fatura ou cadastrando e mantendo o CPF e o celular como chave PIX no Santander. Desconto na esfera e cashback nas melhores lojas e produtos no shopping em esfera, tá? Então, você pode ver aí, não tem tanta vantagem. Caso você clicar aqui, ele vai te levar para essa outra página. Galera, aqui nem a página do Santander não muda muita coisa, né? E o mais importante é que você pede ele e aqui você vê as informações, tá? Vantagens, cartão online. Vantagem, cartão online. É uma vantagem que eles têm. Faça compras na internet antes do seu cartão físico chegar. É gerenciado pelo Santander Way, né? Que, para mim, é um aplicativo que eu não sei dizer hoje nos dias atuais. Mas até 2020 é um aplicativo muito bom ali que brigava pau a pau com o aplicativo Ourocard do Banco do Brasil, que, para mim, era o melhor aplicativo gerenciador de cartão de crédito. E hoje, Leandro, qual que é o melhor aplicativo gerenciador de cartão de crédito? Não sei, tá? Eu não uso nenhum. Só tenho o Nubank e eu não estou por fora, tá? Renda mínima mensal. Se você for correntista do Santander, quer dizer, se você não for correntista, você precisa ter uma renda de 1.045. E se você for correntista, R$ 500. Eles não atualizaram isso aqui ainda não. E a anuidade, gente, é 12 vezes de 33,25. Mas você pode ficar livre gastando entre R$ 100 ou cadastrando o CPF e o seu celular, tá? Vamos lá, vamos aos pontos. Por que uma empresa precisa sempre diversificar o produto dela? Por que, pessoal? Eu não preciso ser muito... Me aprofundar nisso aqui. Porque, olha só. Vamos supor que o mercado financeiro seja basicamente isso. Ele vai além disso. Aqui, a gente tem uma gama de cartões de tudo que é jeito que você imaginar. Aqui nesse bolo. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, vamos imaginar que uma empresa deve pensar o seguinte. O que eu tenho que aplicar dentro do meu produto para que, ao invés das pessoas apontarem para cá, onde o mercado tem todo tipo de cartão, com todo tipo de benefício que você vai encontrar, deixar de vir para cá para ir atrás do seu produto. O que é o primeiro ponto? Você, como empreendedor, deve se perguntar isso toda vez que você for abrir o seu negócio. Eu vou abrir uma loja de consertar celulares. Mas o que eu vou fazer diferenciar nessa loja que vai fazer eu me diferenciar das demais que já tem, que já estão consolidadas no mercado? O que? E tu sabe o que é que faz um produto se desgastar a ponto de ficar para trás e ninguém lembrar dele ser apenas mais um produto medíocre? É a falta de inovação. A gente tinha, pessoal, um produto que estava competido lá em cima, que era esse aqui. E quando eles fizeram o upgrade para isso aqui, ao invés de manter, pelo menos manter a qualidade que tinha, eles reduziram, tiraram o que tinha de bom. Entendeu? Tiraram. E o que que fez? O que que fez? Eles... É um cartão, gente, que para mim não era para ter anuidade. Aí vai vir alguém no comentário dizer Ah, mas você pode ficar isento. Não. Mas eu estou falando que ele tem que ser 100% sem anuidade. Até mesmo quando ele era free, ele não tinha nada de free. Nada. Entendeu? Então, não inovou, ficou para trás. Acabou. Perdeu. Hoje a gente tem tantos cartões no mercado, tantos cartões sem anuidade no mercado que são muito melhores do que isso aqui. Porque a anuidade do cara é 33 reais por mês, mesmo que você não gastar 100 reais no crédito. Ou, caso, você tem que ser obrigado a colocar suas chaves, CPF e celular ali no Santander. Ou seja, você precisa movimentar a conta do Santander. Entendeu? Esse é o objetivo deles. Então, se tornou um produto mais do mesmo em meio a tantos produtos que são mais do mesmo do Banco Santander que hoje as pessoas estão cagando e andando para os produtos do Santander. É claro que tem aqueles que o que vier está bom. Mas, aqueles que já passaram dessa fase do que vier está bom, eles não querem um produto assim. Entendeu? Isso fez com que ele sucumbisse e que você hoje raramente vê falar sobre esse carinha aqui. Quando ele foi lançado, ele estava em alta, toda hora tinha um vídeo sobre ele. Esse aqui eu nem falo, tá? Porque quando ele foi lançado, principalmente ali em 2018, 2019, era um cartão que aprovava com 300 reais de limite, se usava oito meses, depois de oito meses, ou em alguns casos, três meses, ele já saía de 300 reais e aumentava o seu limite para 8 mil reais. Então, era o diferencial. Esse aqui, além de vir com esse diferencial, ele baixou o limite mínimo que era emitido, que é 300 reais. Eles começaram a emitir esses limites de 300 reais. Hoje, eu acho que está até mais baixo do que isso. E pronto, gente. Fica ali e acabou. 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 Então, final das contas, sai muito melhor você utilizar um cartão do C6 Bank do que utilizar esse cartão aqui. Cartão do C6 Bank que, mesmo aquele cartão sem anuidade, você usufrui lá do programa Atomos, que é muito melhor do que isso aqui. Então, é indiscutível, tá? Espero que tenham gostado do nosso conteúdo, do nosso vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, seus miseráveis gostadores de cartão de crédito. cartão de crédito, não tu quer crédito, né? Eita! Tu já imaginou o que tu ia fazer se tu tivesse tanto de cartão de crédito aqui, tudo ativo? O que você paria? Ia ficar aí na de implante, com certeza. Galera, na tela aqui, vídeos para vocês, ó. Maratona, assistir esse, assistir esse, 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 e é isso aí.